Galera, tô finalizando o vídeo, mas ó, eu comprei dois tênis pra Sayori, eu vou trollar elas, eu vou trollar aquela minha, só que eu vou trollar do jeito que ela, eu não sei trollar galera, sabe? Já deu o B.O. no último vídeo de trollagem, mas mano, vamos tentar trollar, vai ganhar um presentinho, acima de tudo eu, mano, essa menina, sai louco, eu já falei pra ela que a gente tem um pacto, ela não vai se afastar de mim, se um dia ela casar, vai morar do lado da minha casa, mas vai ter que ter uma trollagem, vamos trollar ela de alguma maneira, vamos ver, vamos ver, eu não posso ser muito, eu percebi que eu não posso ser muito grosso, né, então eu tenho que, ou, então, é, não sei, não sei, vamos ver, vamos ver no que a gente vai fazer essa trollagem. Fideliza no mic, tamo junto, já vou gravar agora, então não vai dar tempo nem de vocês mandarem uma mensagem pra ela que ela vai ser trollada, então eu comprei dois tênisinho pra ela, vamos ver se ela gosta. Ai, ai, mais uma vez uma trollagem, né, comprei aí dois tênis pra Sayori, vamos ver aqui se ela vai gostar, né, a gente tem que dar um presente trollando, né, é o estilo que ela usa, né, você acha que ela vai gostar, pai? Ó, você acha que ela vai gostar? Sayori, vai a cara dela, cara dela, né, mano, ela usa a desparada, e eu vi que o tênis dela tá até furado, tipo, porra. Tá furado? Sei lá, mano. Cadê? Não, o dela tá furado. Ah. Então, é, vai ter que ser o trollagem, sei lá, eu comprei outrozinho também. E aí, Krek? Vamos ver se ela vai, se ela vai gostar, se é a cara dela, né. E aí, viados? Então, é, vamos trollar Sayori de algum jeito, vamos ver o que a gente faz. Tô pensando aqui, o que a gente dá uma trollagem nela. E o Vinícius, eu chamo ela daqui a pouco. Fala o outro grupo, tá, tipo, é, fazer a trollagemzinha nela. É, mesmo a trollagem sempre pedir pra ir embora, velho. Não, tem que falar outra coisa, cara. Fala que o ex dela veio me encher o saco, sei lá, velho. Não sei nem se ela tem, ex tem, né. É. Eu posso ficar bravo que ela foi ver o ex. Eu vou fingir que ela foi ver o ex. E... Sei lá, mano. Ah, se foi ver esse ex, não quero que vocês sofrem, não sei. Vou puxar um bonde aqui. Não sei trolar, mano. Já trolei todo mundo, é, é, pedir pra ir embora dar certo. E aí, pra alguém me ajuda aí, porra? Pus ela de alguma coisa. O quê? De ter visto o ex? Não, a gente pus ela ter pegado alguma coisa de alguém da carta. Fala assim, fala, mano, porque sabendo que você tá no contato com o seu ex, acho que isso daí já deu, e você pra minha confiança, sei lá, não confiar com você. Vamos ver, vamos ver. E, mano, preciso que... Vamos ver, vamos ver. Dessa vez eu quero você. Vamos ver, vou tentar colocar aqui em cima, ó. E você fica aí, José. Vamos ver no que tá. Vou dar um bota aí, ó. Ela tá, ela tá vindo, velho. Vamos ver, vou tentar trolar ela. Não sei se ela vai ver repara a GoPro. Eu vou deixar a GoProzinha aqui, vamos ver. Vou colocar aqui pra eu achar que não tá gravado. Vou colocar a água aqui também, ó. Ela vai achar que não tá gravado. O que ele falou que você tá gravado? O que ele falou que você tava gravado? Eu tô gravado. Eu fiz alguma coisa? Não. O que foi? Você não tinha nada. Hã? O que? O que ele fez? Nada. O que ele sentia não, então? Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. O que ele fez? O que ele fez tu falou pra eu descer? Pra eu descer não, pra eu descer. Pra eu descer. Não, não. Não fez nada. Deixa eu te conversar com o Tantinho Você é sério que eu dei? Para Não Nada Ele está escondendo Não Eu ia te trocar para a gente Entrar no meu Você está filmando Para a gente entrar no voo quadrado E te dar um susto Isso é toda uma estratégia Mas você olhou a câmera aqui que eu não sou idiota Eu não vi Viu sim Juro, estou jurando Viu Não vi Viu sim, vencei Não vi Ela não viu Ela não viu a câmera Mas ela viu o tênis aqui embaixo Não sei se ela similou Então vou ter que dar uma segurada a mais aí Para tentar trollar ela Eu acho que vou colocar A câmera no bolso e só gravar o áudio A reação dela Vamos ver se dá para pegar isso aí Então vou colocar coisa no bolso Vamos ver Vamos ver Você vai me ignorar? Oi? Por que você acabou comigo? Tudo pessoal Tudo pessoal Sério? Eu queria Deixa eu falar Quando você saiu aquele dia Você perdeu seu ex Você está doido? Não estou doido Não estou doido Não fui não Não estou trollando Não estou trollando Está louco? Meu ex está com o outro Meu ex está com o outro O que é? Meu ex está com o outro Está sim Está nada Vou para minha casa Pode perguntar para o meu irmão Não vou perguntar para o seu irmão Estou contando para você Você mentiu Não mentiu Mentiu sim Não mentiu Mais uma vez você mentiu Tipo assim Tipo assim Tipo assim Eu A gente brigou no tal Mas Isso era outro bagulho Agora você Pediu para você não ver seu ex Você foi lá e foi ver? Não foi 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 mano Quem me disse isso? Estou sabendo Não foi Não foi Não foi Estou com certeza Estou com certeza Não estou com certeza Estaria te trocar pesado Vai entrar você no carro E se acelerar Estar Estou tentando Não Eu não ia Eu ia Ficar Ah Agora eu vou bater Mas não foi Você não foi Não foi Foi mano Não, não, não. Você mentiu pra mim, mano. Não mentiu. Mentiu? Eu não sei. Você que mentiu. Você é mentirosa. Você que mentiu? Não, eu não. Você é mentirosa. Não, mano. Você foi ver seu ex. Você perdeu totalmente a credibilidade que eu tinha com você. Eu não fui. Que coisa é isso? E aí, mano? Para de mentir. É mais bonito você falar a verdade do que você promulgar mentira. Eu não fui, de amor. Não, foi, mano. Para de me trollar, é sério. Não estou trocando, eu troca o quê? Deixa eu ver. Está filmando. Está filmando nada. Está sim. Não está, olha aqui, idiota. Está sim. Está sim. Caralho, eu sou muito ruim de trollagem, né? Caralho, eu não consegui trollar ela. Você viu o presente de Hot Day? Eu não sou idiota. Você olhou duas vezes para os presentes. Eu vi. Se você mentir agora, você vai apanhar. Calma. Cascudo, eu vi que você olhou para o chão e tinha duas caixas lá. Caralho, eu vi. Eu vi. Para. Mano, eu estava preocupada. Mentirosa. Eu estou jurando. Estou vendo ela pegar o que tem lá embaixo. Duas caixas e grava a sua reação. Olha para a câmera e fala. Vira. Estou feia. Tentei para o ar e deu errado. Nem sei se você me filma. Acho que é duas ou três. Não tem uma ponta boa. Que horror. Meu Deus. Eu vi que você olhou para baixo, tá, mocinha? Eu não vi, eu juro para você. Ah, tá. Você olhou aquela caixa ali, ó. Eu sou muito bom de trollagens. Para perceber se a pessoa está sendo trollada ou não. Mas você está falando, né? Eu vou mudar agora o método de trollar. Eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. Tá bom. Você foi ver seu ex. Sim. Você viu a sua caixa que eu vi. Não vi, eu juro. Olha para aí para ver se você gosta. É o seu número? Não sei. É o seu número que você falou. 38. 37. Acho que é 38. Que número que você falou? Mas acho que cabe. Ah, esse daí acho que... Não, você falou um número. Vai ficar pequeno, você vai ver. Não. É esse? Uhum. Curtiu? Sim. Viu, tá bom? Ah, meu Deus. Descobri uma trollagem. Eu sou muito ruim de trollagem. Esse é parecido com o seu que você já tem. É, sim. Gostei. Tá feliz? Não. Tá nada. Não sei. Mentira, você descobriu minha trollagem. Não descobri. Não, eu sabia que não tinha feito nada de errado. Nem saí do quarto. Não, tô puto. Eu errei a trollagem. Não, tá. Obrigado.